Fala, povão! Muito bem! Rapaz, eu tinha falado alguns dias pra vocês, né? Lá no gameplay do Castlevania, minha webcam tava toda azul, lembram? Pois é, eu não tinha instalado ainda o drive da webcam. Eu tentei instalar, não consegui, deixei desse jeito. Hoje eu fui tentar instalar, né? Hoje, quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo. E funcionou normal. Não significa que eu vou começar a gravar tudo com webcam de novo, né? Mas essa aqui vai ser praticamente uma gravaçãozinha de teste. Então deixa eu ver aqui... Será que dá pra jogar no espelhamento, cara? É melhor não arriscar, né? Então tá bom. Vamos levar aqui o OBS pro segundo monitor. Vamos colocar aqui... Não, deixa normal, deixa normal. Seleciona a janela do jogo. Muito bem! Rapaz, vamos enfrentar dois chefes nesse vídeo aqui. O... Só que um deles eu percebi que tem um caminho. Um caminho que leva até ele mais rápido. A gente não vai pegar esse caminho. Eu tive que rejogar, né? Olha, eu tô no nível 24. Eu tive que rejogar direto pra recuperar o arquivo de save. Eu tava no nível 30 e pouco, vocês lembram, né? Só que é aquela, né? Ter que rejogar esse jogo obriga você a aprender a jogar. Não que eu tenha ficado bom. Mas deu pra pegar uns lances lá que eu não sabia, né? As lutas ficaram bem menos difíceis. Tá, o lugar onde nós estávamos desapareceu. Cara, esse cenário... Os cenários desse jogo são muito iguais. Muito iguais. Se eu não fizer jogada de preparação, me perco tranquilamente. Claro que... Sempre tem um lugar sem saída, né? Aí você acaba voltando tudo e... Pegando outra direção e uma hora você acha o caminho. Tá, ali na frente é aquele lugar que não dá pra subir. Só que nós vamos avançar um pouquinho a história do jogo. Vamos avançar um pouquinho a história do jogo. A história principal. Matar o chefão. E depois desse chefão que vai vir um caminho... Um caminho... Que a gente pode voltar só pra pegar itens. E é o que nós vamos fazer. Vocês viram a diferença aqui? Esse... Esse... Ataque carregado, ó. O correto é você esperar o nível 2. E não fazer no nível 1. É o nível 2 desse ataque. Que costuma... Que costuma a tordoar chefões. O problema desse ataque giratório... O problema desse ataque giratório é o consumo de... Da barra branca, né? Que é a barra de fôlego. Que pra você aguentar lutar tem que... Tem que gastar essa barra de fôlego. Não deu pra passar por aqui? Não, olha só. Se a gente tivesse chegado por cima... Ela teria simplesmente olhado pra frente... E a câmera desceria até aqui. Eu tô vendo que... Desde que a gente chegou nesse ponto aqui do... Do cenário... A gente tá... A gente tá vendo conversas de espírito toda hora, né? Tão de boa ali na fogueira. Na fogueira espiritual. O problema de eu ter caído aqui... É que na hora que eu voltar aqui pra pegar os espíritos... É só um que tava faltando? Tá bom. Havia o risco de repetir as lutas, né? Deixa eu ver. É, vamos passar por baixo... Só pra pegar os itens e a saída por cima. Fora o dano, que é muito maior, né? Fora o dano, que é muito maior, né? Aí você ainda pode atordoar os inimigos. Tá, isso aqui é uma armadilha. Deixa explodir, desvia. Beleza. Ah! Eu esqueci de avisar nos outros vídeos, pessoal. Infelizmente... Eu perdi os saves do Nintendo Wii. Então, tem um gameplay que eu enrolei, enrolei, enrolei... E agora não dá mais pra zerar, cara. O Muramasa. Não é que eu escutei esse barulhinho de violinha, eu lembrei na hora. Os ataques mais fracos são absorvidos. Quando você tá carregando a lança forte, você vai perder vida. Você vai perder vida, mas o... Mas pelo menos você vai acertar o inimigo. O problema é que eu tô sem... Eu tô sem energia, bro. Muito bem. Perdi muita vida aqui. Hum, habilidades. Cara, eu tô só desbloqueando as habilidades. Não tô nem prestando atenção. O que que é? Cara, vai ter outra árvore de skills além dessa, será? Mas tudo bem. E rapaz, esse... Essa estátua com a cabeça quebrada aqui não tem... Não vende. Não vende itens. Eu tô só com nove... Nove garrafinhas de poção. Mais espíritos. Os mesmos, na verdade. É, que pena que a gente não pode seguir a história do jogo, né? Gente, eu não posso comentar com vocês a história do jogo. Chefão. Bom, vai mais da metade, meu amigo. Vai mais da metade da... Da barra de energia dele. Ele perde mais da metade da barra de estamina. Fora que atordou os ataques especiais dele, né? Ai, perdi muita vida. Olha que ladrão. Ai, não tô conseguindo carregar. Cuidado. Beleza. Esse jogo aqui é treinamento, cara. Não tem jeito. E eu ainda erro de vez em quando. Deixa eu ver... Ah, já é aqui a encruzilhada, mas a gente tem que vencer a luta, né? Essas duas passagens aqui, elas dão na mesma. Não dá pra subir aqui, cara? Ih, rapaz, até o lugar por onde eu vim e perdi o item. É, mas agora vamos começar o... Vamos começar o processo de fazer a volta, né? Vamos sair lá no começo. Tudo... Vamos sair naquele paredão alto que não tinha como subir. Que a gente passou no vídeo anterior. Tinha bastante área lá atrás pra explorar. E agora é que o jogo liberou pra gente poder ir pra lá. Muito bem. Não tem nada aqui em cima. O cenário ficou bonito, hein? Ah, pode. Tá, um barco que vai nos levar pra... Vai nos levar pra outra... Outra área. É que a gente chegou... A gente chegou aqui em cutscene, praticamente, né? Será que essa aí é a Yuki Onna? Será que é a Yuki Onna desse... Desse... Desse jogo? A versão desse jogo? Porque as do Muramasa eram um pouco maiores que essa aí. Será que vocês me entendem? Ah, tá. Aqui vai ser o ponto de volta, né? Esse caminho... Esse caminho de cima que vai pra direita aí é pra gente voltar. Então vamos tudo pra esquerda. Pegando os itens, claro. Os itens de upgrade. Aqui ainda não é o beco sem saída, Aline. É, é a próxima parte. Ih, fiquei sem estamina. Olha que palhaçada. Ah, é só esse jogo mesmo, viu? Por um fio de vida, a personagem ficou sem energia e eu não consegui atacar. Aqui não tem nem como pegar o caminho. Tá, aqui não tem nada. E eu fiz um bug quando eu tava jogando em off, cara. Eu cheguei no canto de um cenário que não tinha nada do lado, pulei, pulei e acionei o ataque giratório. A personagem entalou no canto da tela lá no topo, assim, no ar e ficou rodando sem parar. Acabou a estamina. Ah, aqui tem uma recuperação. Beleza. Acabou a estamina, mas ela não parou de girar, né? Aqui, na verdade, ela não para, né? Ela continua girando, mas sem efeito. Tá, aqui é o fim da linha. É uma pedra aqui. Essas pedras podem ser convertidas em energia que serve para ganhar nível, mas... Ter as pedras de maneira normal garante que você possa upar as habilidades. Muito bem. Tem que prestar atenção se ainda tem algum inimigo vivo. Aí você termina de matar ele e dá o chutinho para... Olha, não foi atordoado. Muito bem. Toma cuidado para você não sair correndo e deixar as pedrinhas para trás. Ainda mais porque você pode sair e fazer um dash, né? Mais uma pedrinha das grandes. Não tem nada aqui. Aí. Aquele lugar que a gente passou no vídeo teve que não dava para subir. Oh, muito bem. Tem mais nada aqui? Realmente aqui era só para matar bicho e pegar os cristalzinhos. Bem, voltamos para o começo do vídeo. Aqui estava a cidade que desapareceu. Não dá mais para entrar. Volto aqui porque agora que eu encontrei a pasta save da maneira correta, né? Eu não preciso mais de dois saves. Eu uso um save normal e depois eu faço a cópia de backup do save e gravo o vídeo para vocês. Agora está muito mais tranquilo. Aqui foi só para efeito de save mesmo. Aqui foi só para o começo do vídeo. Tem bicho que é safado demais. Esses fazem os gruídos igualzinho dos zumbis do Resident Evil. Pelo menos a gente está farmando aqui. Não dá para reclamar também. Aqui é o cenário que tem a bomba, né? A bomba, a armadilha ali. Bem, como eu estou com a janela pequenininha, né? Eu pude colocar 60 FPS de fluidez. Você vê que quando você mata os inimigos, você recupera a estamina. Na hora que você mata os menorzinhos, você já manda a poeira e chuta a poeirinha neles e recupera a estamina. Ah, agora deu para subir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem uma encruzilhada aqui. Ah, não. É aqui. Esses dois caminhos da esquerda vão ao mesmo lugar. Está chovendo aqui nesse cenário. O caminho de cima vai te levar para o segundo chefão que a gente vai enfrentar. Mas se a gente enfrentar de direto, se a gente enfrentar de direto, a gente vai ter que ir até outro local. Fazer uma volta para chegar no mesmo lugar e continuar a partir dali. Então, primeiro vamos subir, matar os inimigos no caminho e não vamos entrar no cenário do chefe. Se não estiver enganado, são dois cenários a frente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como que nós vamos subir, a gente tem que descobrir. Perfeito. Muito bem. Você pega o jeito desse jogo aqui e fica até gostoso jogar, cara. E aqui não dá para apertar para baixo e pulo para descer. Não dá. E o que é aquilo ali? Ah, um cristalzinho passando por mim e não validando. Ah, tá. Vai ter inimigos aqui, claro. Eu tentei fazer o giro, mas não saiu. Mas por não sair o giro, acabou. Agora eu estou com medo de entalar personagens nesses cantos. Ainda bem que esse jogo tem save toda hora, né? Não dá para reclamar também. Esse cenário aqui já não está chovendo. Ai, tentei escapar, mas não deu. Agora eu estou com um pouquinho de medo do chefão. Ah, tem um save aqui? Ótimo, ótimo. O chefão não vai estar aqui não, né? Sim, ele está aqui. Só que vocês estão vendo que bem um pouquinho à frente da personagens tem uma construçãozinha. Aquele ali é um caminho que vai vir de baixo. Vamos lá. Não tem nenhuma habilidade para desbloquear. Tá bom. É, tem que farmar em off, cara. Agora sim dá para farmar tranquilo. Doido. Mesma coisa. A luta simplesmente se repetiu, cara. Vamos voltar tudo. Caramba, mas esse cenário no fundo dessa vez me impressionou, cara. Eu não tinha reparado. Os outros cenários eram bonitos assim, essas montanhas. Esse aqui é o único pedacinho de cenário que tem chuva. Tanto... Olha, a chuva acaba. Tanto aqui quanto no cenário seguinte a chuva acaba. Aqui a gente está na parte de baixo daquele cenário, né? Beleza. Muito bem. Aqui é o Vila Aranjo que está na... Não, ele não está embaixo, né? Ele está em outra direção. Quer dizer, essas duas rotas que nós pegamos não são rotas de... Uma cidade vai estar em cima e outra embaixo. Na verdade, ela está mais afastada lá para o fundo, né? Não tem nada aqui? Não dá para interagir? Não? Não. Não. Tá, essa velhinha aqui vai pedir para a gente encontrar o filho dela que desapareceu. A gente vai encontrar um cara que vai estar no meio desse caminho aí. Só que não é o filho dela. O filho dela está à frente, não tem? E ele está no beco sem saída. Então você pode salvar ele, voltar e continuar normalmente e enfrentar o chefão. Muito bem. Encontra o filho dela. Get the mission. Aqui é a subida. Dá até para a gente dar uma olhada aí. E vai sair exatamente lá no meio daquele cenário lá que nós paramos. E o chefão vai estar de cara. Passou ali, o chefão já começa a te atacar. Então venha por aqui primeiro. Salve o filho da mulher e volta. Olha, já é beco sem saída. Tranquilo. Tranquilo. Essas estátuas, esses bonecos aqui não são invenção do jogo não. Esses daí são aqueles bonecos que mostram pontos do corpo. Olha como a medicina funcionava muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. Aí, olha. Mas eles estão com símbolos muito específicos ali. Ah, aqui o texto não tem dublagem. Esses desenhos nesses bonecos aí devem ser relacionados a alguma coisa do jogo. Apesar de que o jogo é baseado em folclore chinês, né? Então pode ser simplesmente do folclore chinês mesmo. 6666 de energia espiritual. Essa energia é demoníaca, rapaz. Eu vou mostrar para vocês exatamente onde eu causei o bug. É um lugar onde não era para você encostar no final do cenário. Eu dei um jeito de encostar e a personagem ficou presa eternamente ali. Isso já me aconteceu também jogando o Tower Hunter. Vai ter um save ali em cima. Eu só não estou lembrado se aquele save é... Ajude a senhora a encontrar o bracelete. Esse aqui eu não consegui. Não sei mais ou menos onde é. O jogo não mostra onde é a solução de sidequest, né, cara? Tem um save aqui, não tem do tipo que dá aqui, ó. Quando você encontra a estátua completa, você pode fazer... Pode comprar aqui os negócios, mas... Se você achar a estátua só quebrada, ela vai servir apenas para salvar o jogo. Não dá para comprar item. Não dá para comprar as poções. Muito bem, agora a gente sobe aqui. Nem tem inimigo nesse lugar. É aqui, ó. Está vendo que... Esse aqui é a distância máxima que eu posso chegar da parede, ó. Só que na jogada de preparação eu pulei... Deixa eu salvar ali, só por... Só por via das dúvidas. Vou falar com esse cara aqui. Não sei se tem a ver com ele a missão do bracelete. Nossa, esse cara está falando bastante. Esse cara ficou parado aqui quando eu terminei a jogada de preparação. Não tinha como interagir com ele. Tá, o lugar é extremamente perigoso. Tá, o jogo salvou. Pulei... Ela não passa daquele ponto, mas aí eu pulei de algum jeito e ativei o... O para baixo e o giro, né? Aí, ó. Aí ela fez esse giro. Ela... Ela fez o giro, só que ficou presa ali em cima. Ela passou do limite do cenário. Ela passou do limite do cenário e ficou presa. Ah, tem que andar um pouco mais para achar o chefão? Ah, olha. É de surpresa, rapaz. Ah. E a maldição do celular que toca durante as gravações. Foi o Tony que mandou mensagem aqui. Já vou terminar a gravação de vídeo e já respondo ele. Tem que recuperar a estamina. A maldição do celular que toca durante as gravações. A maldição do celular que toca durante as gravações. Ai, alcançou. Que sorte. Isso. Tem que pegar o jeito aqui, cara. A lança carregada duas vezes é o segredo. Ganhamos uma habilidade nova. O Blood Spell. Quando a mana estiver cheia, você aperta o RB. Tá bom. Se vocês puderem me traduzir o que isso faz. Porque você tem que estar com a barra de mana cheia. Isso aqui deve ser bem apelão, hein? Desbloqueei um desafio. Rapaz, eu vou zerar esse jogo sem fazer desafio nenhum. Bem, foi até aqui que eu fui na jogada de preparação. Dá pra entrar naquela casa ali, mas a gente deixa pra fazer isso no próximo vídeo. Hum. Muito bem. Rapaz, eu matei ele sem usar nenhuma cura. Joguei pra caramba dessa vez, hein? Não dá pra negar. Deixa eu ver. Skills. Flowers Lash. Blood Spell. É essa aqui? Não sei se o jogo deixa a gente usar esteco aqui. Não. Não deixa usar. Que pena. Então, no próximo vídeo a gente experimenta isso aí. Deixa eu ficar um passinho à frente aqui. Então, é isso aí, povão. Deixa eu até pegar o OBS aqui. Trazer pro primeiro monitor. É isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage 10 vezes do Cat1Leak. que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.